As placas estão por toda a extensão da Avenida Antônio Francisco de Almeida Neto, popularmente conhecida como Avenida Principal do Diceu. Elas indicam a proibição de estacionar. E é aí que as dificuldades surgem. Com o fechamento dos retornos e a proibição para estacionar, os comerciantes da Avenida Principal reclamam que os clientes não estão parando e como consequência real e imediata, as vendas estão caindo. A gente perdeu muito cliente, porque não tem onde estacionar, não tem onde parar, e caiu com conta do sinal. Por esse lado aqui o comércio ficou muito ruim. Quando não tinha o sinal aí, não faltava cliente, era muito cliente cheio, direto, e depois do sinal aí caiu muito. E não são apenas os comerciantes do setor de alimentação. Em um bairro que é maior que muitos municípios piauienses e com comércio amplo, com várias áreas, setores e prestação de serviços, na dinâmica comercial da oferta e da procura, as dificuldades estão sendo para todos. Quem é comerciante, muitas das vezes não quer parar seu carro aqui. Por exemplo, com uma forrageira dessa aqui. Eu tive que pegar ali e trazer até aqui no ponto do comércio, porque a prefeitura não dá direito mais a pessoa parar aqui, nem um segundo, nem para descarregar o peso, trazer até o estabelecimento. Aí fica nessa situação, comércio parado, comércio quase fechando, muita gente já se mudando de ponto, porque é muita dificuldade. A gente tem funcionário para pagar, tem contadora, tem água, tem luz. E são esses prejuízos que a gente tem no final do ano, que quem trabalha para prestação de serviços como eu, fica nesse prejuízo. E as reclamações não ficaram apenas de forma verbal. Os comerciantes formalizaram as reivindicações no papel. Tem uma baixa assinada lá na S-Trans e está rolando aí. Marcaram reunião, mas não decidiram nada. O que acontece é que sempre que os clientes param aqui, chega a S-Trans mutando os carros.